Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que sim, porque hoje é dia de especial, hoje o Furacão joga, hoje o Furacão entra em campo Jogo bom, jogo legal de se ver, jogo contra o Bragantino A gente sabe que aqui no canal a gente adora esses confrontos mais significativos no campeonato brasileiro É legal a gente ver jogo contra Chapecoense, contra Cuiabá, contra Bahia Mas jogo contra o Bragantino, contra Fortaleza, contra Flamengo, contra São Paulo São jogos legais da gente acompanhar realmente o campeonato brasileiro Jogo que a gente gosta de acompanhar, jogo que esse elenco do Atlético gosta de jogar Mais uma prova pra gente mostrar de verdade que é um jogo de time que gosta de ser grande O Atlético acho que tem um crescimento de rendimento em momentos decisivos Tanto nas competições de mata-mata, que exigem um pouquinho mais das equipes mesmo Mas também nas competições de pontos corridos Porque não deixa de ser uma competição que você eleva o nível a uma concentração durante 38 rodadas Então você precisa sempre estar ali sendo regular Porque uma derrota pode puxar outra derrota, que pode puxar outra derrota, que pode puxar outra derrota, que pode puxar outra derrota E a pior coisa que pode acontecer num campeonato de pontos corridos é a famosa sequência negativa Lembrando, o Atlético vem de derrota contra o Santos Então, ó, olho aberto porque o jogo contra o Bragantino Além de ser um confronto direto ali no G4 do campeonato brasileiro Os dois times estão muito bem colocados O Atlético tem opção e possibilidade de passar o Bragantino É um jogo que se o Atlético perder, mais gente encosta O Fortaleza ganha na rodada, o Bahia ganha na rodada, o Santos ganha da gente Então a gente, pra se manter na parte mais alta da tabela Precisa continuar vencendo e transformar a vitória em rotina Eu acho isso muito importante Porque quando você transforma a vitória em rotina Acaba ficando uma questão de... Cara, esse jogo aqui eu posso não jogar tão bem Mas eu nunca vou estar longe da vitória, sabe? Eu acho que foi um caso do jogo contra o Santos O Atlético não fez uma belíssima partida Pra mim, inclusive, foi a pior partida do Atlético no campeonato brasileiro Mas se a gente for pegar aqui na memória O Atlético teve mais chances claras de fazer o gol contra o Santos Do que o Santos contra o Atlético O Santos é o vencedor, mas o Vitinho perdeu duas chances O Babi perdeu duas possibilidades ali também Então, é... Trabalhar, esfriar a cabeça Espero que o elenco reaja bem Essa derrota na Vila Belmiro Que foi uma derrota, acho que a mais doída até agora Pelo futebol que a equipe realmente apresentou Mas eu tenho certeza que essa equipe do Atlético Por enquanto, vem reagindo muito bem aos erros Por enquanto, puta, o time errou Mas o time sabe consertar O time sabe ressignificar algumas questões, sabe? Então, esse é um dos grandes méritos do trabalho do Antônio Mas também como ele gosta de dar créditos ao trabalho desse grupo Espero ver também um jogo que o Atlético opte por uma escalação completa, né? Eu quero ver o time titular do Atlético Acho que é muito difícil a gente falar de titulares e reservas Mas eu acho que se for parar pra pensar A galera que realmente acompanha o Atlético No imaginário do torcedor Ver Santos Santos não, que não pode, né? Esqueci disso aqui Ver Bento, que eu acho que vai acabar sendo goleiro titular Marcinho Tiago Pedro E Nicolas Que o Abner também está na seleção olímpica Aí Richard Christian Terence Nicão Vitinho E Babi Hoje, até os jogadores voltarem da seleção Acaba sendo nosso time titular Óbvio Léo Cittadini Pode entrar nesse time Carlos Eduardo pode entrar nesse time Em algum momento o Márcio Azevedo pode disputar a posição, sim Mas eu espero que a gente opte por força máxima Tem o jogo de terça extremamente importante lá na Colômbia O início de mata-mata de Sul-Americano Mas a gente também não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro Porque não deixa de ser um caminho pra Libertadores E eu acho que o Atlético precisa urgentemente voltar ao Libertadores Óbvio que Santos e Abner vão fazer muita falta São dois jogadores, assim, que a gente já falou ontem, né? Mas o Red Bull também tem alguns desfalques Acho que acaba sendo um elemento considerável do jogo, né? Os jogadores que vão acabar não atuando Então, tô ansioso, cara Tô ansioso pra abrir a live O jogo é 5h30, cara Vou ver se eu consigo abrir a live em uma hora e meia Uma e meia Pra gente fazer quatro horas de pré-jogo Sempre muito legal bater essa ideia com vocês Trocar essa ideia com vocês Então, conto com o geral Chegando juntos, se inscrevendo no canal Vamos bombar aqui Estamos se aproximando de 11.300 Então, você que puder se inscrever no canal Vai estar ajudando demais a gente A bombar ainda mais Ainda mais com essa boa fase do Atlético Mas eu vou... Eu já me mostrei empolgado pro jogo, né? Mas eu vou contar pra vocês um receio meu E um desafio pro Furacão Que é simplesmente Não deixar essas nove primeiras partidas Se resumirem a um bom início de competição Eu acho que é o grande desafio De todo time que começa bem a temporada Eu tô falando do Atlético Porque aqui é um canal do Atlético Mas isso pode ser pro Palmeiras Isso pode ser pro Bragantino Isso pode ser pro Atlético Mineiro Pra qualquer time Você não pode deixar aqui Um bom início E um bom início é extremamente importante Tanto que o Guardiola Que é, pra mim, a mente mais brilhante do futebol Fala que um campeonato se ganha Nas últimas oito rodadas Mas se perde nas oito primeiras Eu, por exemplo, acho que o Atlético Perdeu o Campeonato Brasileiro E nem falando em título Mas uma disputa mais considerável Nas oito primeiras rodadas Do Campeonato Brasileiro passado E eu acho que aprendeu com o erro E nesse ano não repetiu a mesma situação Mas eu acho que o Atlético se mantém vivo O Atlético não perdeu o campeonato Não perdeu a possibilidade de sonhar Com algo maior Pode ser título Pode ser G4 Mas o Atlético precisa continuar sonhando Precisa continuar se mantendo numa questão Pra um bom momento no campeonato No início Não seja apenas um bom início Porque a pior coisa que pode acontecer Pro torcedor do Atlético É quando chegar lá em dezembro A gente tá trocando ideia aqui Falar Cara, vocês lembram daquele bom início do Atlético? Eu quero tá lá no final Comemorando uma boa campanha E é diferente Porque a campanha exige você ser constante E ser constante num campeonato É um campeonato difícil Eu considero esse campeonato brasileiro O melhor que eu já vi em questão de nível Acho que tá muito equilibrado Acho que você tem grandes treinadores O que acabam potencializando ainda mais a disputa Vai ser um campeonato foda Esse campeonato não tem jogo de segurança Chapecoense não é jogo de segurança Cuiabá não é jogo de segurança Cuiabá foi lá e empatou com o Bragantino Chapecoense tirou ponto da gente Tirou ponto de São Paulo De Atlético Mineiro Não tem Curitiba esse ano Não tem Goiás esse ano Não tem Botafogo Não tem Vasco Que foram times que mostraram uma fragilidade muito grande Na disputa do Brasileirão do ano passado Eu acho que tem alguns times que naturalmente são piores Mas não tem times que mostram essa fragilidade Então acaba sendo um ponto a ser levantado Então ser constante E ser constante Quando você é quase semanalmente Duas vezes desafiado Porque o jogo contra o Santos foi muito difícil na terça Mas o jogo no sábado vai ser foda também E semana que vem A gente joga sul-americano Mas tem um jogo muito complicado Contra o Ceará no Castelão E depois contra o Inter em casa Você é constantemente levado a jogar 100, 110, 120 Em algum momento vai pesar a questão física Mas não vai pesar só para o Atlético Vai pesar para o adversário também É um ponto a ser levado em consideração Mas também é um ponto que a gente precisa Entender Que em alguns momentos vamos precisar poupar Como precisamos poupar contra o Santos Porque eu fico pensando assim Cara 3x0 Atlético no Bragantino Dois gorduterãs e um duricão Se eu chegar aqui para falar para vocês Que eles foram poupados Para proporcionar um jogo mais competitivo Contra um concorrente direto A vaga da Libertadores Pelo menos Eu tenho certeza que ninguém vai ficar puto Então Para ser constante Você precisa ter desempenho Eu acho que o Atlético vem tendo desempenho Jogou mal contra o Santos Mas a média do Campeonato Brasileiro Do Atlético É uma média boa de atuação Tanto que está entre os melhores ataques As melhores defesas É uma equipe equilibrada Muita participação dos laterais Tanto no momento de construção Quando joga com dois zagueiros Mas também No momento mais ofensivo Quando precisa ser mais agudo Dando assistência em linha de fundo Ou entrando na área mesmo Muita participação dos volantes Agindo como elementos Presa Muita participação Dos meias Então O Atlético Tem que ser um time sistemático Para enfrentar o Red Bull Bragantino O que é um time sistemático? Que todo mundo joga junto Todo mundo joga junto Para atacar Todo mundo joga junto Para defender É sistema Não é esquema Porque esquema Você separa Meio, ataque, defesa Sistema Eu quero aproximação Do meu interno Com o meu lateral Com o meu ponta Mesma coisa No lado direito Quero o meu atacante Voltando para ajudar a marcar Mas quero ver Meus zagueiros Também ajudando a construir Vencendo uma boa marca Do Atlético No campeonato também Mais um gol Contra o Santos Foi iniciado No pé do Thiago Então Acho que a gente tem armas Acho que a gente tem capacidade Acho que a gente tem uma boa comissão técnica Tudo para não transformar Esse bom início Em só um bom início Mas numa boa campanha Então é muito importante A gente deixar claro Esse tipo de situação Tá certo meu povo? E seguinte Acho que A gente deve destacar também Dois personagens Interessantíssimos Que são meus dois patrocinadores Primeiro aqui Evolução pisos Se você está buscando piso Reformar sua casa Reformar seu negócio Reformar A casa dos seus pais Reformar a casa dos seus filhos Evolução pisos É um leque de opções Para piso laminado Piso estilizado Piso aquecido Que é incrível Então Evolução pisos Sigam eles nas redes sociais Porque é muito importante Para eles verem o seguinte A parceria com o 3 pontos Está dando certo Então se você quer Me manter Como um profissional Que produz conteúdo Diariamente Para o Atlético Eu tenho certeza Que vocês Vão me ajudar Seguindo o pessoal De evolução pisos E também Seguindo o Wagner O Wagner É um dos profissionais Mais qualificados Do mercado imobiliário Aí em Curitiba E região Então se você está Querendo uma avaliação Do seu imóvel Se você está querendo Se mudar Se você está buscando Alguma situação Para uma alternativa Nesse mercado Que parece tão simples Mas não é Eu tenho certeza Que o Wagner Pode ajudar vocês Então Sigam o Wagner Aqui também Nas redes sociais E o contato dele Está aqui embaixo Tanto do Wagner Quanto da evolução Beleza? Tamo junto meu povo Para cima do Braga Live a partir De duas horas Uma e meia Por aí Vocês vão ver Conto com vocês hoje Valeu? Tamo junto Anas